A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não dá nem mais pra ver o porto que era seguro Eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo Não dá mais pra declarar o mar é Deus e o barco sou eu E o vento forte que me leva pra frente É o amor que Deus não dá Mas pra voltar o mar é Deus e o barco sou eu E o vento forte que me leva pra frente É o amor de Deus E o vento forte que me leva pra frente É o vento forte que me leva pra frente E aí